Abertura Vamos à política agora no Interaré Notícias. Arimatea Souza, mais confusão na crise interna do PSB. Boa noite. Boa noite, Xeta. Mônica, boa noite, telespectador. Pois é, nem o deslocamento, a viagem do ex-governador Ricardo Coutinho de férias à Espanha fez arrefecer essa crise. De lá, ele postou nas redes sociais críticas indiretas à gestão João Azevedo. Ricardo Coutinho disse, por exemplo, que o atual governo levou muitos meses para concluir uma obra iniciada na sua gestão. Ele mencionou a PB082, que é uma estrada que liga as cidades de Pilar e Itabaiana. e disse que a história dos governos se faz pela ação e não pela lentidão. Ricardo Coutinho também disse que nove meses após o termo do seu governo, a sua gestão ainda pauta a agenda política da Paraíba. disse também que o seu governo permanece como uma referência nas políticas sociais, no equilíbrio fiscal e também na postura de vanguarda na política brasileira. Segundo Ricardo Coutinho, por esse conjunto de razões, as campanhas que, segundo ele, estariam sendo urdidas contra a sua gestão, não têm prosperado essas críticas, essas campanhas difamatórias do seu governo. João Azevedo respondeu ao ex-governador, dizendo que... Ele disse uma defesa de indagação. Será que, como novo gestor da Paraíba, não deveria concluir as obras que não puderam ser concluídas na gestão anterior? Segundo ainda João Azevedo, grande parte das obras em execução na Paraíba ou planejadas na gestão passada, foram coordenadas diretamente pelo próprio João Azevedo na qualidade de ex-secretário de Infraestrutura do Estado. João destacou que governo, naturalmente, é algo feito por muitas mãos. E disse que, das obras pendentes, remanescentes da gestão Ricardo Coutinho, que não puderam ser concluídas na gestão, nesse exercício de 2019, até meados de outubro, ele já pagou 200 milhões de reais, aproximadamente, que ficaram por serem quitados em relação a essas obras em continuidade. Mas, João Azevedo disse que não pretende descer a esse nível de discussão que está sendo proposto pelo seu antecessor e ex-correligionário e padrinho político. Ari no âmbito municipal, o empresário Arthur Bolinha, Arthur Almeida, finalmente se filiou ao PSL. Muitos achavam até que ele não se filiaria em função da sucessão de problemas internos no Partido Social Liberal, em nível nacional, tendo como protagonistas a família Bolsonaro e o presidente nacional do partido, que é o deputado pernambucano Luciano Bivar. Mas essa solenidade de filiação aconteceu hoje, na sede da Associação Campinense de Imprensa, e Bolinha disse que estava abrindo mão da zona de conforto, como cidadão e como empresário, para atuar em prol do crescimento de Campina Grande. Vamos acompanhar um trecho da entrevista que ele concedeu. A minha decisão de definir o candidato de Campina Grande é porque eu gosto muito de Campina, e quem gosta tem ciúme. E me dói ver o que estão fazendo com a nossa cidade. Então aquilo vai muito no encontro também do que eu penso. A nossa candidatura é porque me dói ver o que estão fazendo com o Campina Grande. E a gente não se dá muito nessa realidade. Eu digo, meu Deus, eu sei. Ou a gente muda Campina Grande, ou a gente daqui a pouco vai ter que se mudar de Campina Grande. E eu vou fazer de tudo para que as pessoas de Campina Grande não precisem mudar de Campina Grande. Que aqui tenham trabalho, que aqui tenham sucesso de suas famílias, que aqui possam desenvolver seus negócios, que aqui possam ter acesso à saúde, acesso à educação, que aqui não se permita que existam mais famílios da vida. E eu acho que nessa linha que a gente vai construir sim, ver em gestão, se Deus permitir. O empresário disse ainda que espera que sua futura candidatura a prefeito de Campina Grande seja um divisor de águas na vida política e na vida administrativa do município. Ali, na passagem para o Campina Grande, até ontem o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou uma boa nova para o setor cultural do Estado, né? Isso. É bom lembrar que a Caixa Econômica tinha, foi o relato que o Pedro Guimarães fez ontem, aqui em Campina Grande, tinha contratos com times de futebol que anualmente totalizavam 250 milhões de reais. Muito dinheiro, 250 milhões de reais. Ele disse que foram cortados esses apoios porque o futebol é um setor que tem como captar, é um esporte popular, e tem como captar recursos através da iniciativa privada. E a opção do governo Bolsonaro, segundo ele, foi investir um pouco menos, algo em torno de 50 milhões de reais, em estímulo às atividades culturais e às atividades folclóricas das várias regiões do país. Pedro Guimarães disse que ficou particularmente impressionado, impactado com as imagens que assistiu esse ano no maior São João do Mundo em relação à festa junina, mas particularmente às quadrilhas juninas. ele anunciou apoio que a Caixa vai financiar as quadrilhas tradicionais estruturadas não somente em Campina Grande, mas em todo o estado da Paraíba. E literalmente, como a gente vai ver nas imagens agora, ele caiu no forró e participou da quadrilha junina improvisada que coroou o evento realizado ontem de inauguração da superintendência da Caixa Econômica Federal em Campina Grande. O presidente dançou para valer aí, aproveitou essa participação dele aqui em Campina Grande. Isso é da grina! Isso é o portão! Isso é peça! Isso é o Pina Grande! E a reforma é a gente! Vamos fazer a bomba apertar a torreira! Vamos dar um abraço para o coletivo agora! Vamos lá! Fechamos! Viva São João! Viva! Viva São Pedro! Viva! Viva! Viva a Caixa Econômica Federal! Viva! 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 Isso aconteceu nas dependências da Agência Principal da Caixa Econômica Federal aqui em Campina, na Rua Epitácio Pessoa, no centro, onde no terceiro pavimento vai funcionar essa superintendência da Caixa Econômica, que vai ter um raio de atuação de 169 cidades paraibanas. Só um destaque que me parece importante reforçar é que, no seu discurso, Pedro Guimarães antecipou que, dentro de 15 dias, a Caixa Econômica Federal vai fazer um anúncio, segundo ele, do ponto de vista proporcional, a maior mudança na taxa de juros da história da Caixa Econômica Federal. Ele disse que é algo que vai impactar a economia nacional, esse anúncio que a Caixa vai fazer dentro de 15 dias. E é bom lembrar, a gente já comentou essa semana aqui no Itaraia Notícias, já uma redução bastante substancial das taxas de juros, por exemplo, para o crédito imobiliário, financiamento da habitação, que está em torno de 6,5% ao ano. E ele disse que o anúncio vai impactar ainda mais essa taxa de juros, aguarda aí o que é que vem aí em termos de taxas de juros. Embaralou com os dois destaques nacionais do dia. Primeiro, o governo anunciou hoje que as empresas que aderirem ao E-Social, que é aquele sistema de registro eletrônico de dados, elas estarão automaticamente desobrigadas de o tradicional e famoso livro de pontos. Quem aderiu ao E-Social passa a ser desobrigado de toda essa história do livro de ponto, da marcação eletrônica do ponto. É um outro avanço que o governo anunciou hoje. E o ministro Paulo Guedes disse que estão estudos, mudanças em alguns setores da economia. Por exemplo, a questão da isenção da cesta básica no simples nacional e das contribuições PIS-COFINS. No caso da cesta básica, a mudança vai no sentido de tornar a isenção de impostos somente para as pessoas que efetivamente sejam, que tenham uma remuneração inferior. Segundo a avaliação do governo, toda a população hoje está se beneficiando da cesta básica. A cesta básica dos produtos que fazem parte da cesta básica, sejam carentes ou não, acabam sendo um subsídio para todas as classes sociais. E o governo está estudando como restringir isso apenas às pessoas que efetivamente tenham um poder de compra inferior, na perspectiva de redução de renúncias fiscais. No caso do PIS-COFINS, também ele está pretendendo revisar algumas isenções que existem em alguns setores da economia que não recolhem essas duas contribuições. É o caso, por exemplo, do setor de combustíveis que não fazem, nem toda a cadeia produtiva dos combustíveis faz, nem toda a cadeia faz o recolhimento dessas duas contribuições recolhidas pelo governo federal. E no caso do Simples Nacional, também está sendo, é uma renúncia fiscal para as micro e pequenas empresas, também está sendo estudada alguma mudança, porque segundo o cálculo do governo, só com o Simples Nacional, a renúncia a cada ano chega a 74 bilhões e 800 milhões de reais. Pois é, economia com muita notícia hoje, né? Pois é. Um bom final de semana aí, para todos nós.